Em 8, processo 48.500, 68.15, 2013 e 11, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes à alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários para aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como das condições para concessão de descontos, conforme disposto no artigo 73 da sessão 11 do capítulo 8 da Resolução Normativa 414 de 2010. Diretor-relator, doutor André Reptonio. O parágrafo único do artigo 128 do decreto 41019 de 57 estabeleceu que a instalação dos equipamentos de medição fosse de responsabilidade das concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, ressalvada as situações especiais a juízo da fiscalização atualmente exercida pela ANEL. Os antigos e já extintos Ministérios da Infraestrutura e Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, mediante portaria de número 15 de 20 de março de 92 e a portaria 105 de 3 de abril de 92, respectivamente, regulamentaram a concessão de descontos especiais nas tarifas de consumo de energia elétrica para os consumidores classificados como rural, inclusive cooperativas de edificação rural, quando a energia fosse utilizada exclusivamente na atividade de irrigação. O DENAI atribuiu ao consumidor interessado a responsabilidade pelo custo de aquisição e instalação dos medidores. Na época, o DENAI exercia fiscalização. E o dispositivo 3 dessa portaria conjunta do Ministério da Infraestrutura e DENAI tem a seguinte redação, que os equipamentos necessários para a medição e controle de energia fornecida, em conformidade com o estabelecido nessa portaria, devem ser instalados às expensas do consumidor. O artigo 25 da Lei 10.468 de 2002, que teve nova redação pela Lei 11.196 de 2005, incorporou na legislação pátria a aplicação de descontos especiais para atividade de irrigação e aquicultura. E para disciplinar a norma, a ANEL publicou a Resolução Normativa nº 207, em 2006, que estabelece os procedimentos para aplicação de descontos especiais na tarifa de fornecimento relativa ao consumo de energia elétrica das atividades de irrigação e aquicultura. A nova resolução, conquanto tenha revogado expressamente a portaria do DENAI, manteve a responsabilidade do consumidor interessado pelos custos da instalação do medidor. Então, na nova redação, agora o artigo 4º, também mantém o custo do medidor com o consumidor. E, atualmente, as disposições relativas aos descontos aplicáveis ao consumidor de energia elétrica nas atividades de irrigação e aquicultura, encontram-se dispostas na Sessão 11, capítulo 8º da Resolução 414 de 2010. A SRC, mediante a nota técnica 17 de março de 2014, recomendou a abertura de audiência pública, visando obter subsídios adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários para a aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para a alteração das condições da concessão do desconto. É o relatório, em síntese, senhores diretores, aqui o que se propõe é a abertura de uma audiência pública, de um aperfeiçoamento na norma, que, diferente da redação do DENAI e da ANEL de 2006, a proposta agora é que o custo com aquisição do medidor não seja do consumidor e passe a ser da concessionária de distribuição ou da permissionária que pratica a atividade de distribuição de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trato de seguir a proposta de abertura de audiência pública para alterar a resolução normativa 414 de 2010, no que diz respeito à aquisição dos medidores necessários para os descontos tarifários de irrigação e aquicultura. A matéria de competência normativa da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, está, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame da proposta de abertura de audiência pública visando obter subsídios adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários para a aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para a alteração das condições de concessão destes. Conforme informado pela SRC, na nota técnica 17 de 2014, a responsabilidade pelo custo do 2º medidor necessário à medição do consumo exclusivo da atividade de irrigação ou aquicultura vem sendo objeto de contestação pelos interessados. A área técnica destacou que a existência do projeto de lei 6834, de 2006, de iniciativa do deputado Betinho Rosado, e do projeto de decreto legislativo 787-2009, de iniciativa do senador Magno Malta, ambos referente à gratuidade dos medidores. A SRC observou que o argumento mais comum era a possível falta de isonomia entre os consumidores beneficiados pelos descontos especiais para atividade de irrigação e aquicultura e os demais consumidores que tinham medidores instalados e custeados pela distribuidora, o que dificultaria a fruição do desconto pelos beneficiados. Ou seja, ao mesmo tempo que se tinha a política pública do desconto, ao exigir o custo que o medidor fosse custeado pelo consumidor, logo, isso seria uma barreira para o consumidor poder se beneficiar da política pública. E na tabela 1, a área técnica apresentou o universo de unidades consumidoras potencialmente impactadas e os percentuais de beneficiários por região geográfica. Destacou a pequena participação dos beneficiários dos descontos afetos da atividade de irrigação e aquicultura no grupo B. Então nós temos consumidores, senhoras e diretores, do grupo A e do grupo B. Na região norte do país, nós temos o irrigante e aquicultura, ou seja, nós temos um universo de 45% de consumidores. E já no grupo B, um percentual mínimo, ou seja, de um total de consumidor rural, 382.863 consumidores rurais, apenas 532 consumidores se beneficiam da política pública. Isso devido ao que a gente entende que é a barreira de entrada pela compra do segundo medidor. Temos o mesmo cenário na região centro-oeste. No nordeste, apenas 10% dos consumidores do grupo B se beneficiam da política pública. De um total de 1.104.000 consumidores, apenas 108.000 têm o segundo medidor e podem ser beneficiados. Já no grupo A, a gente observa um alto percentual. Se pega-se o total Brasil, se o consumidor é ligado no grupo A, 70% obtém o benefício. Se é no grupo B, apenas 3% obtém o benefício. E no gráfico 1, a área técnica demonstrou que os percentuais de beneficiários do grupo A e B praticamente não se alteraram nos últimos 3 anos, o que sugere que os interessados no desconto já teriam adotado as providências necessárias e ou solicitado as respectivas distribuidoras. Então nós temos as unidades consumidoras da subclassia rural e irrigante, onde o gráfico mostra ano a ano, 2011, 2012 e 2013, o universo de consumidor e a quantidade que se beneficia do desconto. E a gente observa que o percentual não altera. A SRC indicou que a principal proposta para estimular a ampliação da obtenção dos descontos especiais pelos consumidores irrigantes e agricultores tem sido a atribuição do custo de aquisição e instalação do medidor às concessionárias do serviço público de distribuição. Ou seja, é uma maneira de estimular o grupo B a exercer esse benefício. A área técnica ponderou também a preocupação do DENAI no passado e a da ANEL no presente Sobre o impacto desse investimento nas tarifas, haja vista que os medidores para as atividades de irrigação e agricultura deveriam possuir funcionalidades adicionais, como o registro horário de consumo. E, portanto, esse seria o mais caro. Destaca a SRC, todavia, que mudanças recentes contribuíram para a redução do suposto impacto tarifário e justificam a retomada dessa discussão no presente momento. Que, com a edição da Lei nº 12.839, de 9 de julho de 2013, esta desonerou os consumidores da área de concessão de alguns subsídios cruzados, como é o caso dos descontos dos irrigantes e agricultores. Essa é a tal lei que mencionamos no processo tarifário, que o desconto da política pública deixa de ser abarcado pelos consumidores da área de concessão da concessionária e é rateado entre todos os consumidores do Brasil. E a redução, sobretudo, também, um ponto importante, a redução do preço dos medidores com funcionalidades horárias, o que faz com que a medida deixe a preocupação com o aumento na tarifária, ela deixe de atingir proporções relevantes. A área técnica, então, propõe atribuir a responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores à concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. É esta a proposta que está sendo submetida à audiência pública. recomendou, ainda, a eliminação da exigência de atendimento da unidade consumidora pelo Sistema Interligado Nacional, possibilitando a fruição dos descontos especiais pelas unidades localizadas no sistema isolado. Justificou a proposta da ausência de tal vedação. Isso é um outro avanço que beneficia um público de estados isolados. Hoje temos praticamente o estado de Roraima e algumas regiões dentro de áreas de concessões, sobretudo no estado do Pará e da Bahia. Aconselhou a área técnica, igualmente, que a concessão dos descontos especiais não fosse suspensa por eventual inadimplência dos consumidores, haja vista que as concessionárias de distribuição possuíram mecanismos adequados para estimular a adimplência, dentre elas a própria suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assim, a SRC recomendou a abertura de audiência pública pelo prazo de 30 dias, concessão presencial em Brasília, para a obtenção de subsídios adicionais à proposta. Mas, diante da relevância do tema, senhores diretores, para o consumidor rural brasileiro, e diante de ser uma medida que já está bastante estudada e já avançamos bastante em reuniões internas com os públicos interessados, e devido à simplicidade da matéria, do tema também, não há dificuldade nenhuma de mérito, vou propor aqui que a audiência pública seja feita por um período de 20 dias. E confoco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0068.15.203, dígito 11, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, de 18 de junho a 7 de julho de 2014, a fim de colher subsídios adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários à aplicação dos descontos tarifários pela atividade de irrigação e aquicultura, bem como para a alteração das condições para a concessão dos descontos especiais, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O proclame que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental, período de 18 de junho a 7 de julho de 2014, a fim de colher subsídios adicionais para a proposta de alteração da responsabilidade pelo custo de aquisição dos medidores necessários à aplicação dos descontos tarifários para as atividades de irrigação e aquicultura, bem como para a alteração das condições para a concessão dos descontos especiais. Próximo dia. Próximo dia.